Olá, o meu nome é Gonçalo e tenho 15 anos. O meu desejo foi realizado em novembro de 2021 e ainda hoje recordo-me daquele dia com a maior alegria e felicidade do mundo porque foi sem dúvida um momento muito especial para mim e não estava mesmo à espera. Apenas estava confiante que ia à loja do Porto escolher uma prenda de Natal para mim e quando olho para o lado vejo as minhas voluntárias e fiquei sem dúvida muito feliz porque apercebi-me que ia ser o dia da realização do meu desejo e esqueci-me logo da doença que tenho e das partes más. No meu desejo eu tive uma visita guiada ao Museu do Porto que é o meu clube de decoração e acho que fazê-lo com as pessoas que eu mais gosto tornou o desejo ainda mais especial. A visita foi desde já ótima e desde já quero agradecer também às minhas voluntárias porque o dia estava completamente perfeito e sem dúvida que foi um dos melhores dias da minha vida. E uma mensagem que eu quero desde já deixar a todas as crianças que não estão à espera da realização do desejo acreditem e aproveitem as partes boas porque eu falo por mim e sem dúvida que vai ser um dia que vocês vão se lembrar sempre com muita alegria e nunca mais esquecerão. E outra vez um obrigado muito grande às minhas voluntárias por terem preparado um dia tão especial para mim. Bom ficar para sempre no meu coração. E aí E aí E aí E aí E aí